Vamos ligar para a Gigi? Tu quer falar com a Gigi? Ó, mamãe tá ligando. Senta pra falar com a irmã. Gigi? Chuta quem quer falar contigo. Fala com ela. A irmã. A irmã. A irmã, filha. Consegui filmar pra mostrar pra tu. Ela ficava feliz quando eu falei. Vamos ligar pra irmã e já ficou toda feliz. Que horas vocês vão vir? Então tá bom. Vou pôr. Tá, vou pôr no ouvido dela de novo. A irmã. Ixi, ficou toda assanhada. Acordou agora e tava querendo pegar os telefones aqui. Tá bom, então. Aquele que tu bateu? Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.